Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V Pra infelicidade de alguns e infelicidade de outros, né? Então galera, tamo de volta aí no GTA V, tamo com essa Spin do Tenente Almeida aí que saiu pra download, beleza galera? Vamos tá gravando com ela aí Ele mesmo disponibilizou lá no site de GTA V Mods E aí nós vamos usar ela aí Dá pra nós brincar até a minha sair, como a galera tava pedindo bastante Dá pra usar aí até sair a minha Spin aí que já tá vindo e vai vir com uma nova farda aí, beleza? Então vamos gravar com ela E é isso aí, vamos lá, já tem alguma ocorrência Vamos ver o interior aqui da Spin É Pegou fogo por dentro, mas tá bom, vamos lá Temos uma chamada já, vamos deslocar lá nessa Nessa QRU Vamos deslocar lá e ver o A veracidade da ocorrência aí Nossa, 5 milha Ui, quase batendo, hein Na enquete lá, qualquer um pode ir olhar a enquete que eu fiz aí no canal A galera A galera preferiu gravar com a Spin, beleza? Então, por esse motivo eu tô trazendo com a Spin Bora lá Tive que desinstalar meu GeForce Então É Se a qualidade do vídeo não sair muito boa agora Aos pouquinhos eu vou ajeitando, beleza? Deixa eu ligar aqui A galera falou também de nova sirene Galera, eu estou totalmente por fora disso, mano Eu só abro Abro pra jogar, gravar de boa e E é isso Eu não sou muito Muito vidrado nessas coisas assim De sirene, viatura Essas paradas não Eu pra mim eu entro, jogo Se aparecer eu gravo e já era Também o GTA V lançou uma atualização Aparentemente as texturas das ruas minhas Eu não sei Ficou estranha, velho Não tô curtindo as texturas da estrada Bora lá, bora lá Vou fazer um corte pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Bom, galera Estamos chegando lá no QTH Essa rua aqui tem que ir com cuidado E tal Porque o negócio é meio louco aqui Nem sei que tipo de ocorrência aqui é Eu queria patrulhar mais lá no interior Mas Acabei sendo Mandado pra essa área aqui Tive que abaixar um pouco o volume do meu jogo Tava muito alto pra mim aqui Pelo menos no headset tava muito alto Pra vocês não muda nada, né? Assim É Eu abaixando ali Baixei no Próprio Windows Vamos lá E galera, não sei porque, ó Esse daqui que eu tô falando A textura ali na rua Tá vendo? Isso tá me incomodando muito Pode ver que o resto tá tudo de boa Mas 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 na Na rua tá muito feia a textura Da rua O chão Vai andando, ó Pode ver, parece que vai bugando Olha a grama Mas vamos lá Ideia de menos O importante é não Não sumir as texturas Neblina tá diminuindo aqui Olha lá, ó Essa faixa amarela Cara, já mexi Tudo nisso E não resolvo Não sei o que pode ser O tiozinho E aqui é o chamado, hein? Para a viatura aqui Caralho Para a viatura aqui Vamos jogar ali É nessa É ali em cima É aqui, ó Tamanha Tô ouvindo o passo Pega, pega 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 Esperar a mulher vir aqui Deixar ela descer E vou revistar ela Qualquer coisa Nós vamos conduzir ela também Opa, volta, volta Vai, desce lá Chamei o IML aqui Agora eu tenho que checar essa mulher Vamos revistar aqui Vamos revistar aqui Galera Para quem não sabe como revista Aperta o K E fica segurando Que aí ele revista Certinho Na nova atualização Claro, né? Aperta o M Polícia e rádio Vem aqui E checa o nome De Mar Madisson Rolde 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 Não tem passagem pela polícia É Vou ter que Vou ter que liberar ela E o IML já foi acionado Já está vindo Liberei a moça Aqui Ela não tem Tem nada Provavelmente Era a dona da casa Beleza E o IML já está aqui Pelo QTH Eita Estou usando o IML Trilou Olha a textura Lá longe Quando está carregando Feia Ah não Pelo amor de Deus Parece que nasceu burro Anda logo Vem pra cá Inútil Está igual O IML Rodando Em círculo Tem gente Nasceu pra ser burra Vamos lá Vamos continuar A nossa patrulha Vou cair aqui Pra baixo Caramba Minha velocidade Está movimentada Aí Pode olhar Aqui Talvez Podem achar Que é alguma coisa Mas Minhas texturas Estão Tudo Muito Alto Mas Mesmo assim Não está Resolvendo Esse daqui Eu sempre usei No 4 Então Não use Aí É pra tirar O serrilhado E tal E nunca Ficou daquele jeito Olha a faixa A sacinha Branca Ela está Meia Borrada Sei lá Eu sou meio Pra ser Eu reparo Muito Nas coisas Se a outra Pessoal Ela nem Nem me para Muito Aí Eu já Já presto Bastante atenção Nesses Opa Baixo de chamada Vamos lá Vamos lá Caramba Audio da hora Dessa chamada Depois se alguém tiver Algum áudio Da sirene nova Me fala Que eu Que eu arrumo Pra nós Aqui Pra gravar o vídeo Aqui Eu Eu dou um jeito De arrumar alguém Que faz sirene E eu descolo Ela É aqui Na DP Entendi Eita Sai 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 Ah Mano Esse caminhão Velho Esse Eita Caramba Mano O cara Tava de AKM Velho Pegar esse dinheiro Tomar aquele café Depois Beleza Chamar aqui Um carro Do IML Agora Você desceu Steve Agora Estou lá Dentro da viatura Moscando Beleza Tá certo Caramba O cara Pregou Tiro Velho Poderia Quebrar O vidro Da viatura Seria Legal Não aguento Mais ver Esse lugar Do RP Lá RP É tudo Aqui Velho Meu Deus Cadê O IML Também Tá De Rosca Bom Sai Fora Minha parte Eu já fiz Foi mandar O ladrão Pra vala As mulheres Chegou Rápido A pena Ué Steve Tá com a porta Aberta Ou é assim Memo Tá fora Deixa eu dar um fix Aqui Pra ver Vehicle Options O Steve O Steve Tá com o problema Na mão O Steve Tá com o problema Na mão Não tá conseguindo Nem fechar a porta Eu acho que levou Um tiro de raspão No dedo Mintinho Aí Arrancou A casquinha Da unha E Casquinha Da unha Caramba Tá certo Beleza Oh Meu Deus Que isso Parou 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 Caramba, a espinolinha Fechou o outro, o outro está em Vegas Vamos lá, vamos lá Acompanhamento bem louco Pegou o Rodolgui, agora vai dar trabalho Não dá nem para ver a rua direita Colamos nele Apoio não dá para chamar galera Por causa que pode olhar no mapa aí Senão depois vão achar que eu não quero chamar apoio Não dá para chamar Quando não fica piscando no mapa, não dá para chamar Pode ver que eu chamei aquela hora lá, mas... Eita Chamei aquela hora, mas ele não foi atrás do cara Porque não ficou esse círculo aí Falta ela, nós pegamos ele Só não pode perder de vista Pedir autorização aqui para a PIX Manu Deixa eu ter que colar mais Beleza, autorizou Ficou piscando a bolinha azul Ah não Filha da polícia Polícia não Furei o pneu Vou dar um fix na viatura galera Nossa, eu furei os dois pneus Foi dois tiros Um em cada pneu Caguei Agora é a hora Quase Vou tomar um pouco de cuidado Eu acho que se eu vim desse lado Eu consigo dar o PIX Manu Embaçado, vou furar esse pneu aqui Filha da mãe Ih, agora eu não pego mais não Vai, levanta, levanta Agora eu não pego mais não galera Já era, fugiu Ou não né, a bolinha azul marcada lá O cara não para velho Tô sendo o PIX mais louco esse O cara não quer parar de jeito nenhum Tá lá na frente Ainda bem que eu apertei a opção de PIX Manu Porque senão eu teria perdido ele já Olha ele aqui Os pneus furados Rodou Se eu acertar o tanque de combustível dele Tá bom Acertei, acertei Tá vazando combustível o carro Uh, moleque Agora ele para De um jeito ou de outro ele para Vamos só acompanhar Olha lá, olha o rastro aqui Olha lá Vamos lá Já que o nosso rádio fobom não está funcionando Deixa eu dar uns tiros aqui Olha lá, está falhando já o combustível Olha já o carro dele para Quero saber o que ele vai fazer quando ele parar Deixar ele indo Ele vai ter que parar Se eu jogar na frente Ele vai acabar me matando atropelado Então é melhor Pegou fogo Vamos lá, vamos lá Ixi, mano Pegou fogo lá na roda do outro carro Não, velho Nunca nem vi E aí, esse carro aí está Combustível até onde? Pelo amor de Deus Não para nunca Tenho teve Hum, quase Pegou nele? Ah, mano Está de brincadeira Agora eu acertei ele Mais um, mais um E aí, galera Mano, eu vou ter que dar tiro nesse cara, velho Não para O carro também não para Está usando o rack já Opa Está parando Parou 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou cansar, mano Então Tire na perna dele O cara vai mancar não, fi Está com sangue quente Banca-se de rapariga Caraca, canelinha da bexiga Vai morrer, mas não vai parar Agora começou a mancar Agora ele se sentiu Vai Vacilão Se não que você vai fugir de mim, mano Meta o bala mesmo Porque o negócio é doido Vamos ver aqui se eu revisto ele Não tinha nada Quer ver eu já me lascar A corrigedoria Amigos Procurado, velho Boa Fizemos uma boa Bom, agora eu vou cortar, galera Porque até chegar lá Para esse cara Vai ser um ano Vamos lá Galera Eu voltei para a viatura Não dei conta de ficar esperando Aí o que eu fiz Fui lá e chamei um apoio Para buscar o indivíduo Aí eu fiquei parado lá E a viatura veio buscar o maluco E é isso aí Vamos lá Tinha que entrar aqui Tinha que entrar aqui Tão na contrabão Então com a chamada Aparentemente o indivíduo está comprando Bastante itens lá na Moon Nation E acharam estranho Solicitou uma viatura lá Ligaram aí Para o cara não perceber Vamos lá Vamos deslocar lá Para checar tudo certinho Vamos lá Checar certinho Checa o Romeu Golf Do cara Espera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Então esse vídeo já foi bom Galera Teve pinote Teve tiro Teve um pouquinho de tudo Já valeu o começo Tipo assim A volta do canal Eu ia até parar Com o canal Porque a gente estava desanimado Na verdade eu estou ainda Não tenho interesse de mexer Mudei o nome Mas uns babacão Né Se acharam espertão Ai Hackeado Zé errou ela Até apagou o comentário Porque você apagou o comentário Certeza que você vai estar aqui Vendo esse vídeo Para dar seu Seu dislike Mano Tem gente de pessoas Que eu acho que ela tem problema De cabeça Se eu não curto mano A pessoa Não curto o conteúdo Que ela faz Mano Eu nem vou no canal dela Vé Nosso cara não Eles vem achando Que vai atingir Alguma coisa Oh meu Deus Coitado Ainda deixei lá Você lá Para Para ficar em destaque Talvez você queria Um pouco de atenção Mas não Ele não tem a licença Deixa eu ver aqui galera Pera ai Se eu entendo pelo menos um pouco O que ele está falando É aparentemente Eu vou checar o RG desse cara Mano Esperar ele sair ali É Eu sem novidade ele aqui Mas mesmo assim Eu vou checar o Pelo menos o dedo Eu vou ter que checar Deixa eu separar os dois aqui Isso é o louco, não é isso? Para mim não abordar o cara errado Eu mesmo Mas não vai dar Você aborda os dois mesmo LSPD Desculpa Pega o doido Vamos abordar isso aqui Pedi o documento dele aqui Fabian Leque Leque Travado Vou dar uma geral nele Só para garantir Beleza Beleza Está liberado aí Guerreiro Ó Esse aqui era o cara Da Da munite Eu vou pegar só o RG dele Vai Aqui Isaac Mísios Chega Para De pedir Não tem nenhum resultado dele Véi Ô Cara Ela vai ter que levar o C aí Não tem nenhum resultado E tal Pede de costas aí Para mim Ah Véi Pera aí Isaac Lúzios É Lúzios Coloquei Lísios Eu acho Aí Beleza Beleza Pode tomar Seu caminho Beleza Galera Vamos retomar Vamos ver se nós aceitamos a última ocorrência Nós vemos alguém suspeito aí para abordar e tal Vai ter alguém Vai ter uma pessoa de faca Mano Esses parceiros eu vou falar a verdade Véi Essa vanzinha Olha Ó Maluco Põe 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 Escondeu 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 Tá fudido Fui Eu vi Lula Fui É E Eles Des perderam Ah Vou Estás 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 Ele ia roubar o carro, velho. Tem viatura vindo. Atenção a todas unidades. Atenção necessária no canel espacial. Com o Código 3. Caramba, vou ter que dar um tiro na perna desse maluco. Dispatch, temos olhos, estamos em busca. Vai lá Steve, vai lá. Eu cansei. Vai dar conta não. Já já o meu policial para. Vai lá. Ué, cansou, velho. Levanta. Levanta, porra. No nome da lei. O carro vai ser confiscado. Vai vai vai... Ligação direto não aprendeu? Caramba, carro. Ai, top, hein, maluco! Perdeu, 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 perdeu! Tomou choque, tomou choque! Deixa comigo, deixa comigo, sim! Ah, galera, essa nova versão da LSPD também não manda as skins certas, ó! Manda essa merda dessas skins aí, é nada a ver! Meu jogo tá tudo com o skin modificado, mas aparecem só essas, ó! Quando você chama apoio! Beleza! Tava com uma faca! Bugou, bugou, tá algemado, mas não tá! Deixa eu mandar ele ficar de joelho aqui! Joelho! Isso! Deixa eu chamar aqui, ó! Uma viatura pra buscar ele! Tá? Pega! Beleza! Aguardar a viatura chegar! Nossa! Tá vindo de jegue a casa aqui! Ué! Que brisa, velho! Essas polícias! Vou chamar alguém, sei que foi esse carro, mas... Não deve ser multado não! Isso é só pra desobstruir a via! Ah! Catei a faca que tava com ele! Aqui, ó! Olha que ele cata a lanterna! O foda é que depois que ele faz isso, você tem que dar um jeito de bugar assim, ó! Pra você conseguir tirar essa animação da lanterna! Ah! De novo eu fiz, né? Não! Não! Não tem jeito! Deixa eu ver se eu... É, eu desbloguei! Oh, meu! Beleza! Bom, galera! Vou voltar ali na minha viatura! Pra nós finalizar o vídeo, beleza? Ou voltar lá! Bom, galera! Estou chegando pelos meus cálculos! Ela deve estar mais ou menos por aqui, ó! Olha lá! Ela ali, ó! Ei, estúpido! Cuidado! Estou pra você! Beleza? Vou pegar uma VTR! Vou dar uma rézinha aqui pra sair desse local! E pra DP pra finalizar! Beleza! Vamos voltar ali, ó! Tem a DP aqui perto! Tem a DP já logo aqui! Mas vamos parar aqui e finalizar nossa patrulha! Deixa eu passar aí, tio! Não tô cansado, já! Relaxa, tio! Eu vou te atropelar, não! Beleza, galera! Eu vou finalizar nosso vídeo por aqui, ó! aqui, beleza? Espero que tenham curtido aí. Se curtiu, não esquece de deixar no like, se inscrever no canal. E é nóis, galera. Então, é isso aí. Valeu, falou, abraços e fui!